Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A palavra sucesso significa alcançar a felicidade E no mundo de hoje os caminhos para chegar a ela podem ser muitos Como empenho nos estudos, dedicação no trabalho ou até mesmo uma ajudinha da sorte Esse status social muitas vezes está atrelado ao dinheiro Festas estonteantes e um estilo de vida onde o dinheiro nunca falta e querer sempre é poder Mas há exceções Enquanto alguns estampam capas de revista e sites de fofoca e tem seus nomes na ponta da língua do povo Tem gente que trabalha surdina e ganha prestígio mundial sem você ao menos saber quem ele é Hoje em A Liga vamos conhecer os brasileiros bem sucedidos Sejam eles renomados, famosos ou desconhecidos Ser bem sucedido frequentar lugares exclusivos, ter uma conta recheada no banco E não se preocupar com o dinheiro não é a realidade da maioria dos brasileiros E mesmo aqueles que conseguem para conquistar tudo isso tem que ralar muito Hoje a gente vai conhecer a história de uma dessas brasileiras Ela é atriz, ela é empresária, ela faz um pouco de tudo e é conhecida como a rainha da noite Olha só, já dá para dar uma sacada, uma bela casa, área nobre de São Paulo, paisagismo, jaguar na garagem E para variar, casa de rico não tem campainha, a gente vai bater palma mesmo Olha ela chegando Toda enjoaçante Que honra Que prazer Lilian Gonçalves é uma empresária bem sucedida Ela começou a montar o seu império há 42 anos quando criou o primeiro bar da Rede Birosca Hoje ela diz trabalhar pelo menos 20 horas por dia e comanda 450 funcionários Que atendem mais de 85 mil clientes por mês Números que justificam o requinte de cada metro quadrado de sua mansão Que linda a sua casa, dá para ver aqui, estou louco para conhecer por dentro porque eu sou curioso mesmo Olha a maçaneta, eu também quero abrir essa porta Adoro a maçaneta Imagina se chegou na sua casa e tal, aqui é uma casa bonita, evidentemente Ai, fechei Trancamos? Trancamos Tem que abrir Aqui há pouco tempo moravam meus filhos, meus netos, então éramos em nove pessoas Você botou todo mundo para fora Eles casaram Cada um foi para a sua casa e eu acabei ficando sozinha nesse casarão Que coisa maravilhosa Obrigada Todas essas coisas você comprou em São Paulo, você traz muita coisa de fora Muita coisa de fora Muita coisa de fora Casa é igual um guarda-roupa, né? Você vai montando peça por peça, coisa por coisa Essa cadeira tem uma história muito legal porque eu acabei comprando essa peça no leilão Que eu gosto muito também E é uma francesinha Isso aqui é uma peça antiga, né? É uma coisa bem antiga, assim, e bem confortável Isso aqui é uma sala, onde fica mais a criançada, é uma sala simples Simples, Lilian, essa sala aqui é simples, fala sério, essa aqui quem é? Ela é eu, tá vendo que o tempo faz com a gente? Eu fiz um cafezinho, desculpa, simbólico para te oferecer, porque é de manhã, né? Muito simples, olha, realmente estou quase ofendido Uma coisa que já dá para reparar é que você gosta de espelho, né, Lilian? Espelho na casa inteira Adoro espelho, brilho, luz, comigo mesmo Quem senta na ponta para pagar a conta, então é você, viu? Quero brilhar a sua presença aqui, porque eu te admiro muito Gosto muito do seu trabalho Muito obrigado, querido, é um grande prazer estar aqui Tudo de joia, né? Estou vendo aqui que... Adoro, adoro joias, adoro roupa, adoro sapatos, adoro tudo que é bonito Para mim e para quem está do meu lado, para quem convive comigo, eu não economizo nada Então ontem teve o Alacir de Moraes lá à noite e foi muito engraçado O Alacir de Moraes e o rei da soja? O rei da soja O rei da soja encontrou a rainha da noite Exato, mas ele está sempre lá comigo Aí eu cheguei para ele e falei Alacir, você não sabe de uma coisa Nós vamos ter um problema Será que dá para você me ajudar a resolver? E ele falou Lógico, Lilia, seus problemas são meus, adoro você Nós estamos sem tempo para contar dinheiro Ele riu muito Ele pensou que era um problemão Aí eu brinquei com ele e falei assim Olha, a gente pode arrumar tempo para contar Mas aí a gente tem que arrumar tempo para gastar Tempo não, tempo de vida para gastar, né? Nós dois já estamos no meio Você está falando que está faltando tempo para contar todo o dinheiro que vocês estão ganhando Mas nem sempre foi assim, como é que era essa vida? Trabalhei de garçonete, distribuí folhetos na rua E depois eu montei o meu próprio barzinho A partir daí eu só cresci Antes de garçonete? Antes de ser garçonete eu fui Miss Brasília Miss Brasília Olha, imagina, você está no restaurante e atendido para Miss Brasília Miss Brasília, 69 por aí, 69 Fui a primeira Miss Brasília Essa é a Thaís, minha maquiadora Fala Thaís Brasília, como é? Cabeleireira, maquiadora, maravilhosa Agora Lilian, ela vai trocar de roupa Porque a gente vai para uma clínica estética Eu não sei direito o que ela vai fazer lá Porque ela já está muito bonita Nossa, quem é essa que está descendo? Olha só, está linda, hein? Ai, Kaze, obrigada Você levanta Nossa, olha só como é que eu vou Estou muito bem acompanhado hoje Olha aqui esse sapato do Fernando Pires Nossa, que genial esse sapato, hein? Você vai dirigindo? Vou Vamos no Jaguar Olha só, não é pouca coisa não Vai Está dando para ver na câmera, mas olha, não é simplesmente ela vai e também dá uma customizada no Jaguar Tem um tapete persa aqui, olha só para você pisar É uma coisa fina, né? Você gosta de luxo Eu gosto de conforto Você trabalha e você tem que usufruir desse seu trabalho, desse seu ganho E algumas vantagens é que o dinheiro pode comprar O universo dos bem-sucedidos é cobiçado e beijado por muitos O que a maioria das pessoas não imagina é que tem que trabalhar muito para chegar ao sucesso e manter o que foi conquistado E muitas vezes o sacrifício da vida pessoal é inevitável Hoje eu vou acompanhar parte da rotina de uma mega estrela E espero ter pelo menos um pouco do fôlego e da energia que ela tem Com vocês, Cláudia Leite Boa tarde, como é que vai? Está tudo bem? Tudo em cima? Graças a Deus E os fãs não abandonam seus ídolos, né? Olha só, ela mal chegou e já tinha gente esperando para poder conversar, abraçar Temos que lembrar, se não são os fãs, não existe celebridade Por mais que pareça fácil você ser uma celebridade, ser uma pessoa mais procedida e reconhecida pelo seu trabalho Olha, é cansativo fazer o que ela está fazendo, viu? Ela está no final da gestação dela e tem que estar assim, ó, sorrindo, bem humorada Não é fácil não, viu? Boa noite Boa tarde Muito cansativo? Fala para mim Não Não é? Não Porque eu estou vendo que você já está aqui, ó, há muito tempo Ela está aqui há muito tempo Com este barrigão aqui, olha que maravilha É a liga que fortalece Graças a Deus, né? É a liga E agora você também vai para mais um compromisso Mais outro Incansável, não é? Graças a Deus A gente pode te acompanhar? Claro Eu não vou encher o saco, fico de novo Não, você pode fazer o que você quiser com essa voz Muito obrigado Ok Vamos lá, então Está tudo bem? Não está comendo pimenta? Não está pegando peso? Não, como pimenta sim Adoro pimenta E pega um pezinho de vez em quando Ai, já dá um beijo Vai lá Está vendo? Ela tem tempo para entrevistas Ela tem tempo para cumprimentar os amigos Para falar da vida pessoal Não para Graças Prazer Tchau, obrigada E você fala com as pessoas em várias línguas, então? É, só assim Senta aqui Puxa vida, de onde vem tanta energia, de tanto gás? Eu sou muito saudável Sou apaixonada por isso aqui Como foi que começou na sua vida esse interesse pela música, pela arte? Quando eu olho para trás, eu não me vejo não sendo cantora Quando eu era bem pequenininha, eu subia nos móveis da minha casa com escova na mão E eu imaginava uma multidão como a que eu vejo hoje, sabe? Nos meus shows, graças a Deus, na minha frente, assim, cantando, me aplaudindo, me recebendo Em que lugar você morava nessa época? Na saúde É um bairro bem simples, lá em Salvador Eu tenho até uma foto, eu fui lá, tem uns dois meses Passei na frente e tirei foto da casa que eu morei Era uma casa pequenininha, assim, tinha três quartos Eu dormia num quarto com meu irmão, minha mãe e meu pai Você viu alguma coisa que tinha, que você via quando você vivia lá? Sim, muitas coisas foram cruciais, assim, é que eu seja o que eu sou hoje Eu tive batatinha na minha frente Uma bicha de peso, assim, renomada da minha terra Que me influenciou, que me pegava no colo Ele chegava às seis da tarde Quando o sino da igreja tocava, eu via a cabeça branca dele subindo, assim, na ladeira Eu já tava pronta Meu vestidinho, que não era vestidinho, era a saia da minha babá Era uma saia bege e amarela E eu fazia de vestido, tomara que caia Ficava em cima da janela, cantando pra ele me ver E me levaria, minha baianinha, tá pronta hoje Aí me carregava Eu quis já sair me levar na televisão Aí ele, vou lhe levar na semana que vem Essa semana que vem nunca chegou Nunca chegou Mas ele foi tão importante Ele fazia roda de samba Ele recebia Paulino da Viola em casa Grandes músicos, assim, e eu cantei ali no meio deles Você tinha ideia de que você iria se tornar uma grande estrela como você é hoje? Eu tinha um sonho Eu até disse pra minha mãe quando eu era pequena, assim, que ela falou Você tem que ir pra escola, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo Minha mãe temia, né? Aí eu falei pra ela assim Eu sou uma estrela, mãe, você quer apagar a minha estrela? Quando ela me contou isso a primeira vez, eu... Eu... me emocionei muito, assim, porque... Você não lembrava mais isso? Eu não lembrava A Claudia Leite tá ali em mais uma entrevista Ela chegou a uma da tarde Já são mais de oito da noite Ela ainda não acabou É cansativo ou não? A vida de um músico de sucesso é muito intensa É ir de cidade pra cidade Passar por muitos hotéis Fazer vários shows no mesmo dia E ainda se dedicar aos fãs Hoje eu tô aqui no aeroporto de São José dos Campos Pra receber a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano Que vem se apresentar na cidade Quase três da tarde Eles acabaram de descer ali no jatinho deles E agora começa a nossa jornada com eles Aí acompanhando a dupla num dia aí da loucura deles todos Olá, tudo bom? Olá, tudo bem, querida? Eu vou acompanhar o dia de vocês Quero que você aguente estar assistindo a gente O que vai ser? Conta um pouquinho pra gente Daqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um show aqui agora em São José dos Campos Quando a gente acaba esse show Nós já vamos pra um show no interior de Minas Gerais Direto, sem descanso? Direto, sem descanso É a única coisa que eu não acostumei com esses dez anos de garrer Ele ainda fica sem dormir E às vezes acontece Mas agora a gente tem um tempinho aí ou não? Vai direto também, né? Não, vamos direto o tempo do show Agora quatro horas Nem tem vindo Cadê o Fabiano? A gente perdeu ele E aí? Tudo bem com você? Tudo bem, beleza? Tudo bom? Tudo bom? Vamos nessa, vamos pra gente Vamos aí, então Dá licença E aí ele falou que ele ainda não conseguiu se acostumar com isso de ficar sem dormir Você também? Quero saber quem é que acostuma ficar sem dormir Não é que acostuma Suporta, passa por tudo porque é necessário Mas o descanso ele é essencial E tem dia que de um dia muito, essas madrugadas viradas aí Se recuperar depois não é fácil Ó, a gente teve cinco minutinhos de descanso aqui agora Que já acabaram Já acabaram Agora é a Paulera aqui pra frente, né? Roupa e show Todo mundo tá esperando Tá lotadinho de gente Vai ser um gestão A gente mal desceu da van Já virou uma loucura O pessoal que tava com a gente da equipe Já mudou completamente de postura Eles subiram correndo Um monte de gente em volta Vamos lá Um momento muito bom Os colegos bem com ele Três segundos pra dar um abraço pra tirar uma foto Pra mostrar um carinho Meu amigo É sempre corrido assim? É sempre corrido assim Todo dia Graças a Deus É por estar com ele nosso tempo Há seis anos Imediato junto também Isso, pega a foto Tem a gente aqui A arquitetônica, a produção Essa porta não para Abre e fecha E você fica aqui, né? E você fica aqui, né? Exatamente Eles ainda estão se preparando lá no camarim, estão acabando de se afrontar para vir aqui. Dá uma olhada a galera. E aí, como que é isso? A gente me deu uma cara no palco. Que música deles que vocês gostam mais? Como é isso? Você vai aparecer na minha vida! Muitos anos estão esperando? Sim! Nas dez horas, vale a pena esperar tudo isso pra ver. Agora eu vou pra lá, dá uma hora, hein, gente? Tá pronto? Tá nervoso ainda, depois de um tempo? Tá, tá emocionante, né? Você já deu uma olhada como é que tá lá? Eu fui lá, tava passando. Ainda não vi. Ainda não vi. Essa emoção não tem como. Se frio na barriga ainda existe ainda, é natural. Tem um ritualzinho, alguma coisa? Uma superstição antes de subir no palco? Não, a gente mora e pede a Deus que abençoe o começo, o final do show. Abençoe a todos que estão aí pra gente ver a gente. Abençoe a todos! Abençoe a todos! Abaixi! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. bom, então você tem essa... Depois que passa esse momento, pelo menos pra gente, assim, que a gente já tem uma estabilidade na vida, a gente começa tranquilo, a gente tem mais aquele desespero pra fazer show. É nós na liga! César Menotti e Fabiano são sinônimos de sucesso. Atingiram a estabilidade financeira, fazem centenas de shows por ano e possuem até o próprio jatinho. Mas nunca deixaram de lado as raízes humildes de Belo Horizonte. Mas será que só é bem sucedido quem consegue chegar a esse patamar? Quais os fatores determinantes para se tornar uma pessoa bem sucedida na vida? A gente tá aqui no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, e eu ordenei uma série de palavras aqui em ordem alfabética. Elas representam fatores que podem ser determinantes para a conquista do sucesso. E é isso que a gente vai perguntar pras pessoas. Quais dessas palavras, as três mais importantes caracterizam um cara de sucesso? Família, educação e talento. Por que família em primeiro lugar? Família é a base de todos. Educação, você não se faz em país, você não se faz, né? E talento, você já nasce com ele. Só a partir do momento que você identifica o seu talento, você consegue se destacar. Esforço, talento em beleza. Quem é feio não consegue ter sucesso? Não, não é. A aparência, fisicamente, ela também ajuda. ajuda. Ela ajuda muito. Honestidade. Pô, mas tem um monte de ladrão que a gente conhece aí, meu. Os caras não vão preso, são bem sucedidos, pelo menos, né? Sim. Tem dinheiro. Mas, na vista da sociedade, ele fica bem mal visto, né? O que mais? Talento. Talento. Esforço. Esforço. Você é um cara bem sucedido? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, você ou é ladrão, ou é um cara que não tem talento, ou então você é um preguiçoso. Não, o problema é sorte. Eu acredito que todos têm a oportunidade. Você tem que saber aproveitar ou não. Isso aí vai depender da sorte, do local onde você está, das pessoas com quem você convive. Educação. Amigilidade e humildade. Ela tem esses três princípios aqui, ela consegue tudo isso aqui. A gente tem educação, você tá aqui nessa merda aqui, e f*** o povo. Tem educação, mas não é humilde. Vai f*** a sociedade. Depois que você usar a sua educação, o seu esforço, o seu talento pra conquistar o sucesso, você já é um cara bem sucedido. Qual dessas coisas vai representar o seu sucesso? Mais talento, talvez. Prestígio. Prestígio. Se você tiver dinheiro, vai te dar sucesso. Porra, finalmente, meu. Mas isso daqui é a consequência do sucesso. As pessoas relacionam muito a questão do dinheiro ao sucesso. Mas você pode ter sucesso dentro da sua família, você pode ser sucedido dentro da educação, na sua faculdade. O sucesso, acho que nem sempre tá relacionado ao dinheiro. A partir do momento que você tem esses quatro aqui, você vai descobrir o seu talento naturalmente. Certo. Eu quis definir tudo isso. Posteriormente, vai vir dinheiro, prestígio, poder, e muita sorte. E muita sorte pra tudo isso acontece. Muita sorte. E a beleza é por último. E se para uns a beleza e a consequência está em último lugar na lista, para Lilian, ela está lá em cima, no topo, e é um dos investimentos preferidos da empresária. Acabou de chegar na clínica, onde ela vai fazer um tratamento estético. Oi! Serviça pra ele que eu cheguei. Qual é a importância da beleza, assim, do tipo de trabalho que você faz? É engraçado, isso é uma coisa minha, mesmo. Eu gosto de estar bem. Eu me sinto bem, estando bem. Então, acho que o meu cliente não é obrigado a me ver feia, de cara feia, sem maquiagem, sem roupa. Então, eu me cuido pra mim, mas também pra respeitar o meu cliente. A mãe da chuva aqui, viu? A Deise é que toma todo o meu dinheiro aqui. Eu já deixei dois jaguars aqui com ela e não resolvi o problema. Não resolveu o problema ainda. O que tipo de tratamento você pode fazer aqui? Tem um que a Cláudia Raia faz, que todas as artes fazem, que é uma... Ele congela a parte da gordura da barriga. A mulher virou um picolé. Picolé de gordura. Praticamente um picolé. E quanto custa mais ou menos um tratamento assim? A partir de 2 mil reais a sessão. Quantas sessões são necessárias? Depende de cada paciente, né? De uma a duas sessões... De 20 a 200 sessões, aí pode ser que dê o resultado. Dá uma redução de 30% de gordura da região. É, você precisa fazer, Gaté. É, a gente precisa... O dinheiro é capaz de transformar o impossível em impossível. Em muitas situações, sim. Dinheiro move tudo. Move o mundo, move as pessoas, move a moral do dinheiro. O dinheiro é um perigo se você não souber lidar com ele. Qual é a maneira mais gostosa que tem de se gastar dinheiro? A minha maneira é muito simples. Eu adoro sair às compras. Eu adoro ir num restaurante maravilhoso. Adoro um vinho muito bom. De preferência, é muito bem acompanhada, logicamente, um vinho. Sem companhia não tem graça. Outro dia eu tomei um maravilhoso. E a gente pode saber quem é? Qual era o vinho? Qual era o vinho? O meu vinho é um Petrus. Só um Petrus? É, era um Petrus. Você custa que custa uma garrafa dessa? Ah, custa muito caro. Acho que aquele foi uns 18, 20 mil reais. Uau, 18, 20 mil reais, uma garrafa de ninho. É uns 10 mil dólares. Cada gole é mil dólares. Nossa, gente, aí daí... Mil dólares. Exatamente. Só, Gassar, esse negócio. Esse porro que só junta, 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 ele não gasta nada, porro. Hoje a gente vai atrás de quem, hein? Não, eu tô querendo olhar o Giannini e de repente pegar ele sem camisa na varandinha de casa. Tem nenhum momento que não pegaram vocês? Na praia, sim, eu sem camisa. Você nem precisa avisar, né? Você é uma pessoa bem-sucedida? Essa pergunta é quente. Eu me considero bem-sucedida. Eu já ganhei muito menos do que eu ganho. Eu já ganhei nada. Já cantei em troca do couvert e não tinha... O público pagava o couvert e eu tava com fome, eu comia e acabou. Eu era bem-sucedida ali. Eu acho que a graça de viver tá em você saber que não é pelo que se conquista, mas pelo que se é. E eu era muito feliz, sabe? Quando eu não tinha grana. Eu sou muito feliz agora. E agora? O que você vai fazer? Vou fazer depoimento pra... Campanha do bullying que você tá apoiando. Campanha, campanha. Todo dia é isso? Todo dia é esse ritmo? Todo dia. Eu tenho meus dias de descanso, graças a Deus, que são conhecidos, quer dizer, quase desconhecidos como day off. A gente fala day off, né? Não existe. Não existe. Minha equipe fica assim, minha cara, quem é esse tal de day off que eu não sei quem é? Quem é? Boa tarde, galera. Bom, a gente vai ficar só observando, tá bom? Tá, pode ficar à vontade, tá? Fica à vontade. Oi, boa tarde. E ainda tem tempo de pentear o cabelo, cantar e nunca perde sorriso. Incrível, né? No caso das celebridades, o sucesso vem acompanhado da fama e isso gera muito interesse na maioria das pessoas. Hoje eu tô no Rio de Janeiro e eu vou conhecer o Gabriel, que é paparazzi e conhece muito bem a rotina dos famosos. Gabriel? Oi, tudo bom? Débora, bom dia. Eu sou formado em informática, em marketing, em jornalismo, entendeu? E eu tava ganhando mal na minha profissão. Ganho muito melhor trabalhando como paparazzi. Por quê? Tem um mercado. Quem tá bancando isso aí é o próprio fã que gosta de comprar revistas. Hoje a gente vai atrás de quem, hein? Não, eu tô querendo olhar o Giannecini porque ele saiu de um processo aí de problema de saúde. É um visual bacana e de repente pegar ele sem camisa na varandinha de casa. Esse prédio dele aqui, ó. E a gente vai fazer as imagens de trás daquela parada ali pra ele não ver. Geralmente, quando o sol bate naquela janela ali, ele vai pra ali, senta numa cadeirinha com uma salada de frutas. E dá pra ver isso tudo daqui? Nossa, eu tenho altas fotos, cara. Minha lente é longa. Mas você fotografa qualquer celebridade? Atualmente, eu tô fazendo só gringo. Eu me cansei um pouco dessa galerinha que tem esse comportamento negativo aqui no Brasil. O próprio Tom Cruise me trata com o maior carinho também. Já me conhece já das três vezes que ele veio aqui. Ele já me conheceu. Na terceira, ele, porra, me chamou pra trocar uma ideia. Mas hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouco do trabalho. E ele não abriu a janela ainda. Você percebeu? A sombra tá entrando, não tá saindo. Ele deve ter pego sol oito horas da manhã. Você não acha delicado? Ele tá se recuperando de uma doença, se preservando em casa e você aqui esconduzinho? A intenção é mostrar que ele tá bem. A intenção é mostrar que ele tá pegando sol, tá legal. Se ele tivesse com algum problema não ia vir mostrar. Durante a doença eu não viria aqui. Agora não, acho que é tranquilo. Já brigou com alguma celebridade? Já. Por quê? Ah, porque ele não queria foto, foi super grosso, já chegou fazendo o dedo e a gente saiu no pau. Eu e Paulinho e Vilhena. Ele é bem conhecido também. É. Ele não gostava. Eu fiz uma ocorrência contra ele e tal, mas aí a gente fez a conciliação lá, não quis prosseguir. Não é meu interesse ganhar dinheiro em cima de ninguém, não. Eu fiz a queixa contra ele porque eu achei um absurdo, entendeu? O cara partiu pra agressão e tal. A Luana já me agrediu também. Porradão na câmera. Ficou bem famoso esse vídeo. Fala. Fala. Como que vocês lidam com os paparazzis? Como a gente mora em Belo Horizonte, é uma cidade que não tem mais problema. Então talvez a gente, às vezes quando vai pro Rio e tal, tira umas fotos, acontece. Mas pra gente é muito tranquilo porque é uma propaganda de graça. Não tem nenhum momento que não pegaram vocês num momento que ficou chato, o cara me pegou na praia de surda sem caminhos e eu achei horrível. Você nem pra avisar, né? Fez de propósito. Você quer nenhum outro? Deixa eu colocar uma camisa, né? Pra disfarçar um pouquinho. Mas a intimidade fica como? Você tá na rua, você já não tem como esconder a intimidade, né? Então se você tá se propondo a isso, você tem que aceitar o que vier, não tem como. E os paparazzis? Porque você é uma pessoa que tá sempre do seu jeito. Simples, simpática e tudo mais e quando sobem no palco, então vem a artista, né? É. E eles querem artista o tempo todo. Você se incomoda com eles? Nunca me incomodei, assim. Nunca me senti invadida. Eu não saio muito, essa é a verdade. Quando eu saio, assim, pra jantar alguma coisa e aparece um paparazzi, eu recebo bem. Eles estão ali ávidos por uma notícia que vai salvar a família deles, que vai trazer a comida, o sustento. Eu respeito muito o trabalho. E ser paparazzi hoje em dia deixou de ser uma prática de simples flagrantes na rua para se tornar um dos negócios mais lucrativos do mundo das celebridades. Em 1982, as fotos da princesa Carolina de Mônaco com o seu novo romance após se divorciar valeu um milhão e cem mil dólares. Em 2007, as fotos da modelo Anna Nicole Smith, caída em uma danceteria e depois morta no quarto, valeram um milhão e meio de dólares. E os cliques mais valiosos da história foram os da princesa Diana em um passeio romântico com o playboy egípcio Dodi Alphayed, logo após sua separação com o príncipe Charles, que valeram seis milhões de dólares ao felizardo paparazzi. A gente está no bairro do Leblon. Aqui no Leblon é fácil encontrar alguém famoso? É, você viu que a gente passou de carro ali? Estava o Bruno Garcia, a namorada nova. E aí, o que aconteceu? A namorada nova dele é uma amiga minha e ela não quer que eu faça a flagra dela. Entendeu? Acho que é uma coisa que eu respeito por ser amiga, entendeu? Mas tem outros fotógrafos aqui. Tem, inclusive, um amigo meu, o Rodrigo. Rodrigo? Vai fazer esse clique? Não fica a consciência pesada, às vezes? Você ser pesada é não trabalhar. Mas se você está na rua, você é uma pessoa pública, se você não quer ser fotografado, fica dentro de casa, então larga de ser artista. Vai procurar uma por outra profissão. Vai lá que eu estou de olho. Fazer. Enquanto o Rodrigo está ali, agachado, tirando uma foto do casal, eu estou aqui completamente constrangida e escondida. Estou muito medo de ser descoberta, porque é uma situação delicada, né? Eles estão sendo flagrados, eles nem imaginam que estão sendo fotografados. Conseguiu a foto, Rodrigo? Consegui. Isso aqui tem duas fotos. Com certeza vai conseguir um material bom aí. Vou. Dá para salvar umas 10, 15 fotos. A gente vai fazendo uma sequência para ver quanto ficou melhor e quanto a gente para para poder ver. Eu sei que eles não vão se beijar ali, mas quis ser o primeiro a fotografar ele com a namorada dele nova. A exclusividade sempre será a exclusividade. A gente brigamos pela exclusividade. Esse aqui é amigo mesmo, cara. O melhor flagra da vida dos dois, nós dois fizemos juntos. Junto? Qual? Carolina Ferraz e o Giannerchini, beijo de língua. Beijo de língua. Ela traindo o namorado turco na época. Cara, isso saiu em capa de tudo com até revista, site. Ela foi no Faustão se explicar por causa dessa foto. Não existe concorrência entre os paparazzis? Existe, mas existe amizade. Nesse dia, por exemplo, foi perto da minha casa, eu liguei para ele e falei, Fausto, estou fazendo vídeo, vem fazer a foto. Se fosse hoje, quanto valeria uma foto dessa? Hoje, dá para negociar uns 10 mil, não dá, Fausto? Brincando. Gabriel já pegou seu equipamento de trabalho, o Bruno Galhazzo está ali, encostado no carro, na frente do restaurante, logo ali. Sempre tentando pegar por trás dos carros. Não é fácil ser famoso, gente. Eles não podem nem chegar num restaurante, eles não podem ficar com uma gatinha nova, eles não podem cutucar o nariz, eles não podem nada, porque eles estão sendo fotografados, sim. Está vendo? Perfeito. Cadê ele? Aqui, está de costas para a gente. Ele é o Rony da Avenida Brasil. Vou fazer, vou fazer. Eles não perdoam, eles olham para o lado, tem um ator, eles estão fotografando. Aqui, você pode ver que tem uma foto legal dele, olhando para mim. Olha o outro da Avenida Brasil, está sendo um cara lá. Os paparazzis criaram uma rotina de cão e gato e muitas vezes rompem os limites de privacidade das celebridades, porque são elas que vendem revistas, dão audiência e, consequentemente, colocam dinheiro no bolso deles. Mas você já parou para pensar em quantas pessoas bem-sucedidas passam por nós nas ruas todos os dias e nem sequer sabemos os nomes delas? Será que ser bem-sucedido é sempre o mesmo que ser famoso? Fazendo uma pesquisa, eu queria que você dissesse para mim quem dessas pessoas que você acha que é bem-sucedida? Ana Botafogo. Por quê? Porque é muito difícil dançar balé. Chegar onde ela chegou, com a idade que ela tem, depois dos 40, é muito difícil se manter como primeira bailarina. Sinceramente, não sei. Os outros quatro, você sabe? Sim. Dentre eles, eu acho que é a Ana Botafogo. Por que ela é bem-sucedida? Porque além de ela ter uma carreira consolidada, ela usa o que ela faz, o bom que ela tem de... dançar em prol dos outros, né? Qual a diferença entre a Mulher Melancia, que é uma dançarina, e a Ana Botafogo, que também é uma dançarina? Porque em relação à Mulher Melancia, o que acontece? Ela fugiu assim por acaso, a Ana Botafogo não, tem toda uma história. Ela estudou pra isso, entendeu? Ela ficou famosa por quê? A foto diz que ela mostra a bunda e não acho que ela tem a talento. Mas tem uma bunda grande, não é um talento? Não. O que é talento pra você? Ela é pedona, ela segue com uma coisa assim, muito diferente, né? Ela... Ela? A gente trabalhou com um funk por causa do corpo da beleza dela também. Ela que é uma repórter, acho que se não me engano, acho que dá jeito correto. Quem trabalha na televisão é bem-sucedida, eu sou um cara bem-sucedido, por exemplo. Você é uma... garanto que é uma pessoa bem-sucedida, estudada, correr atrás de tudo isso. Desses eu não conheço muito bem. Você não sabe o nome dele? Não. Mas você sabe quem ele é? Também não. Olha, cara, eu acredito que esse cara aqui, acho que ele é pensador, ele... O cientista, o Nicolério, pesquisador? Ele foi atrás da vida dela. Ele é uma pessoa que... tá querendo fazer a humanidade melhor. O que você acha do fato do cara que você escolheu como sendo o mais bem-sucedido, ninguém conhece? Por que isso? O que tá no século XXI e o que vale é a beleza, a beleza exterior. Então o que vale é isso aqui, né? Ele não tá se promovendo, ele tá pensando, ele tá pra dentro. Esse aqui é o Nicolelis, é um pesquisador brasileiro, carreira internacional, muito reconhecido. E esse aqui é o Saverin, Eduardo Saverin, que é um dos fundadores do Facebook. Agora que vocês já sabem quem eles são, quem é o mais bem-sucedido desse quadro? Continua sendo Ana Vodafogo? Não. Não? Ele do Facebook. Ele? Isso. Por quê? Por que o cara do Facebook? Ele teve uma ideia, uma pegada muito boa. Isso tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a grana que o cara fez. Quem é bem-sucedido, necessariamente tem que ter grana. É, é muito relativo, né? O que é ser bem-sucedido? É ter dinheiro? É ser inteligente? É ser bonito? Ela tá me entrevistando agora, não, ao contrário. O que é ser bem-sucedido? Eu acho que é um misto de todo mundo. O sucesso, ele não tá relacionado diretamente à fama. Pode ser que amanhã eu não esteja mais sob os holofotes, eu, sei lá, não esteja mais fazendo tanto show, eu tenha mudado a direção da minha vida, ou Deus tenha me dado um outro caminho pra seguir. Eu vou estar cantando, eu tenho certeza, e isso vai me fazer sentir que eu sou bem-sucedida. R$ 4.790. R$ 4.790. R$ 4.790. R$ 5.790. R$ 5.790. R$ 5.790. R$ 5.790. R$ 5.790. E aí, meninos, tudo que foi? Foi, foi. E agora? A gente vai embora direto, tem que estar aí correndo, né? Bom. Quem vai beber? Vamos, vamos, hoje especificamente, a noite tem que ir. Vamos pôr pressão na produção, mas a gente consegue dar uma passadinha no hotel, né? Dei dar uma passadinha. Ah, momento de palo, assim, o único do dia. Até arrumar as coisas pra carregar o avião, dá tempo pra sair no hotel, e dá tempo pra carregar o avião. Ai, que bom! Então eu não vou segurar vocês. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, gente. Outro! E quero que venha! Vem cá, vem cá! Segura a mão, gente! Segura aqui! Para, Fabiano! Vem cá! Vem cá! Caramba, gente! Que loucura! Esse é um tempo que vocês têm que contar no meio da logística também. Esse tempo de atender os fãs, né? Mesmo assim, ainda fica chateado com a gente. Você viu uma pilha que é para sair, para ir e não dá para atender todo mundo. Vocês acham que para ser bem sucedido, precisa ser famoso? Não. Não necessariamente. São duas coisas totalmente diferentes. Tem diversos ativos que são bem sucedidos, tem uma carreira bem sucedida e que não tem tanta popularidade. Assim como um médico, um advogado pode ser bem sucedido e não ser famoso. E a pessoa pode ser famosa e não ser bem sucedida também. E a fama, a popularidade, eu prefiro dizer, ela mudou a nossa rotina, mas não o nosso caráter. Nossa rotina ficou diferente. Mas o que acontece quando se é famoso e bem sucedido, mas de repente a fama desaparece após anos e anos de sucesso. Norma Bengel já foi atriz, compositora, produtora e cineasta. Tendo no currículo 60 filmes como atriz e outros quatro como diretora. Mas hoje, devido a problemas de saúde, passa pelo momento mais difícil de sua vida. O que aconteceu? Olá, Noro. Bom dia. Grande prazer, viu, conhecer a senhora. Sou um grande fã seu. Obrigada. Pagador de promessas, cafajestes. O que a senhora produziu, pagou. O Guarani. O Guarani eu não vi, mas o pagou. Aliás, o Guarani tem uma história aí, que não é verdadeira, né? Porque vão fazer um evento pra mim em São Paulo, no Teatro Casa dos Artistas, e o evento foi suspenso porque a classe artística de São Paulo disse que não ia ajudar, que não ia comprar nenhum convite porque eu havia roubado o dinheiro do Guarani. Quando o filme terminou, eu só tinha ganho 17 mil reais. Aí eu fiz uma pesquisa de mercado, com o Cacá Diegues, todo mundo. Um diretor ganhava, na época, 400 mil reais. Então, eu me paguei. E ainda tinha pra tirar da lei do audiovisual 500 mil reais e devolvi, porque eu não precisava. A senhora tá se sentindo muito magoada, muito abandonada pela classe, então? Que banho do estudo, né? Qual é o objetivo do evento? Era pra eu fazer uma palestra sobre cinema, aí os ingressos seriam a meu favor, né? A senhora tá precisando, tá com dificuldades financeiras? Agora eu tenho quem pague meu aluguel, né? Eu tenho pessoas que me ajudam, mas nem todo mundo pode ajudar o tempo todo, né? Eu preciso trabalhar. E eu ainda tenho competência pra trabalhar. Eu não tô andando, nem nada, mas eu sei falar, e muito bem, minha cabeça tá mil. Norma passou a ter problemas com a sua saúde após uma queda em casa. Ela continuou trabalhando até que, dias depois, sentiu a sua perna tremer muito. Foi ao médico e ele disse que ela tinha uma lesão na medula. Foi operada e, após um mês, teve outra queda. Depois da segunda cirurgia, foi constatado problemas nos seus nervos e, desde então, ela divide a sua rotina entre cama e cadeira de rodas. E aqui é o apartamento em que ela tá vivendo. A gente pode perceber que tem ainda uns resquícios da época que ela tinha, enfim, bastante dinheiro. São peças muito bonitas, são móveis de design, estilosos. E aqui a gente ainda tem algumas fotografias dela, né? Olha essa bonitona aqui, quem é? Eu tô usando pra Playgirl, não é Playboy, não. A senhora sofreu muito preconceito na época? Não, as pessoas gostavam, né? Eu tinha uns essa. Olha! Eu fui capa da manchete várias vezes. A senhora fez o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. Como é que foi filmar essa cena? Foi simples. Eu entrei de maior no mar, o Rui Guerra entrou na água, tirou o meu maior, o jipe vai indo embora e eu ficando nua. Nada representado. Foi a minha reação. Como é que era viver todo esse glamour, a fama internacional, o cinema? Olha, eu sempre levei tudo muito humilde. Eu nunca fiquei rompida em um momento, não. Era um trabalho, eu era uma trabalhadora. Eu tava namorando o Alain Delon, o Alain queria casar comigo. A senhora namorou o Alain Delon? É. O Alain Delon, símbolo sexual, grande ator, francês. Mas ele era muito narcisista. Ele se olhava nos espelhos, ele se sentiu e ficou. Eu falei, mas eu sou muito mais bonita que você. E era mesmo, né? No auge da fama que a senhora teve, no auge de todo esse sucesso, a senhora acabou, imagina, amelhando assim um patrimônio muito bom, né? A senhora chegou a ficar rica. Eu nunca fiquei rica, porque eu nunca juntei dinheiro. Eu ajudava todo mundo, né? Mas eu tinha dinheiro, vivia muito bem. Viajava, eu conheço a Europa inteira. A parte de medicação, é muito caro, né? O tratamento de saúde no Brasil. Também é bancado por essa amiga dela, que paga o apartamento? Não. O medicamento ela compra no cartão de crédito, daí ela vai sempre pagando dinheiro. A dívida dela deve estar galopante, né? Quanto é que ela tá devendo agora? Tá 20 mil reais no cartão de crédito. 20 mil reais no cartão de crédito. Hoje, Norma Bengel se mantém com a ajuda de alguns amigos e uma pensão de 2.900 reais por mês, por ter sido perseguida na ditadura. E enquanto não consegue voltar a trabalhar, a única opção que encontrou foi colocar à venda o seu patrimônio artístico, que conta com filmes, CDs e documentos importantes da sua história, avaliado, segundo ela, em mais de 300 mil reais. Uma realidade totalmente distinta da de Lilian, que há 42 anos mantém um reinado na noite, que lhe rendeu recentemente até um samba herreiro da Vai Vai, em sua homenagem. E eu aceitei, porque eu também fiz um acordo com o presidente, que eu não iria colocar nada de dinheiro. E se eu entrar, eu vou ter que transformar essa escola para o primeiro lugar. E todos os dias eu ia pra comunidade, todos os dias eu reunia todo mundo. E fizemos um samba, escolhemos um samba chamado A Rainha, na noite tudo se transforma. Aí tem uma frase que fala... Hoje Lilian Gonçalves, na verdade, do sonho fez realidade, das mil e uma noites da canção. Agora a Cinderela é rainha, vou sonhar a festa é minha, vai vai um novo dia clareou, clareou. Que genial, hein, mano? Foi sensacional. Então, eu acho assim, tudo que você pega com garra, com gana, com determinação e com vontade, você chega lá. Roberta Lilian, meu amore. A Roberta indicou. Que saudade de você. Também você só vive viajando. Lilian tá falando com a Roberta Miranda. A seis e meia? A famosa também. É a seis e meia? Seis horas. Vem, a Marli vai te buscar. São muito amigas e ela tá combinando da gente se encontrar mais tarde. Seis horas. Beijo, minha lindona. Morrendo de saudade a você. Um beijo. Tchau. Estamos comprando um sapato por uma ocasião especial, uma festa, um evento. Sempre pra um grande evento. Vou receber agora um prêmio na Câmara Municipal, por mérito empresarial, pelos sucessos da empresa da Rio de Virosca e pelos 42 anos de Virosca. Olha a vitrina do Fernando. Fala sério. A gente não fica doidinha aqui? Que espetáculo. Alô, Fernando Pires, cadê você? Hello. Oi, Fernando. Oi, prazer. Pra qualquer mulher enlouquecer. Fernando, você é um cara de sucesso, você tem fama internacional. O que ajudou você a construir esse nome todo nesse ramo tão difícil da moda? Eu acho que a primeira coisa é não se sentir, né? Não pode ser pretencioso. Não se sentir o criador, né? Porque eu acho que eu sou só um veículo. Ele tá lá em cima, ele que desenha lá e eu faço um download aqui embaixo. Eu acho que a primeira coisa é essa. Se a gente falar... Fernando, desenha um sapato agora. Não posso desenhar qualquer sapato. Pode ser que eu desenhe... Assim, você vai desenhar um sapato pra você agora. É mesmo? Lógico. Por que não? Fazer uma bota pra você de franjas. Ai, não pode. Bota de franjas. Como é que você é de novo? Tá louco numa bota de franjas. Com muitas franjas. Que chocada, né? Milian, que chique isso. Olha só. Eu amo tanto essa pessoa que você não tem noção. Vamos casar então? Ah, se quiser. Com comunhão de bens e tudo. Essa é a minha cara. São 3.500 cristais em cada bota. Olha só. Linda a bota, hein? Fala, sério. Eu calço os sapatos de Fernando, mas a Jennifer Lopes também, a Madonna também. A mulher de sede poderosa e feminina. Quantos você já separou que vai levar? A bota. O cinto. O cinto. Aquela bota de estrelas. E é assim mesmo? Não vai nem perguntar quanto custa? Já põe lá, vou levar. Gostou mesmo? Não interessa quanto tá custando. Não, não, não. Amigo tem que ser assim. Eu acho que esse negócio de amigo pedir desconto, amigo pedir... errar um parcelamento. É um amor, eu acho. Amigo tem que ser amigo. Quanto é que dá? Um preço cheio. R$ 4.790. Está aqui na porta. Está aqui na porta. R$ 4.790,00. Oh, querido. Obrigada. Obrigado eu, meu amor. Você faz conta de quanto você tá gastando ou não? É tipo, passa o cartão, gostou, compra. Não, eu levo um cartão sem limites. Ah, que delícia, hein? Fala sério, meu. É um cartão sem limites. Essa é a parte boa, vai, de ter dinheiro. Não é? Gente, se é um prazer que eu tenho, é compras. Eu adoro comprar. Adoro mesmo. Aliás, meu guarda-roupa tem uns 20, 30, 40 vestidos que eu não usei ainda. É mesmo? Tem exatamente 365 dias que eu não repito uma roupa. Oi, irmão. Olha aqui, ó. Caramba. Bom, agora é a hora do sossego, né? Não. Como assim, não? Tá pensando que é moleza? Tem mais ainda? Agora tem mais. Tem mais dois veículos. Dois programas. Essa é a Stephanie, minha assessora, junto com aquele ali. É uma pulga, aquele já tá lá na frente. É um milho. Chama ele de almirante. Isso aqui é um navio. E aí? Por favor. Quer dizer então que a gente não para nunca, né? Essa aqui é da Liga. Quem? Essa daqui? Pô, prazer em conhecer, hein? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Você conhece todo mundo da TV. Só achava que agora você ia descansar. Descanso? É. Gente, alguém sabe o significado da palavra descanso? Não. Ninguém quer descansar. Esse negócio de descanso é só em jazigo mesmo. E vai demorar, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Eu vou ficar velhinha fazendo isso aqui, viu? Por que horas você acorda todos os dias? Que bem do mal. Ou não tem horário? Não tem horário. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. E dormir também não tem horário? Não. Eu já era o meu filho que é quem me acorda e ele quer brincar. Independente da hora que eu tenha ido dormir. Às vezes eu vou dormir ontem e fui dormir às quatro e meia da manhã. Eu fiz um evento ontem, cantei. Aí eu saí de lá muito tarde. E hoje eu tive que acordar cedo. Acordei umas oito e meia, nove horas. Eu dormi muito pouco. Meu filho queria brincar comigo. E eu estava disponível e eu tinha que estar. É aquela coisa de você priorizar e esquecer um pouco de si quando você é mãe. Que é importante. Eu sou o pai, eu sei o que você está falando. É isso aí. É um barato louco mesmo. É isso aí. Por favor, próxima etapa. Tudo bom? Mais muita gente. Bom trabalho para vocês aí. Daqui a pouco a gente conversa mais. De beijo, tchau. Estamos aí. Vocês têm saudades da época que vocês eram desconhecidos? Não diria saudade da situação. Nós temos saudades de épocas quando a gente era mais com a nossa família, mais próximo. Nós perdemos nosso pai recentemente. Saudade tem sido uma palavra muito forte na nossa vida. Nós temos saudade dos tempos antigos, assim. Às vezes eu passo na porta da casinha que nós morávamos em Belo Horizonte, assim, dá assim, chega a chorar na hora. E, ao mesmo tempo, isso mostra pra gente o tanto que nós devemos ser grátis. Nós estamos vendo de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Aí é de família, esse esquisito aí. E saudade é um assunto complicado de falar nele. Hoje em dia é demais. Fica saudade de tudo que vocês passaram lá, da história. Nós somos muito grátis a Deus pela família nossa, sabe? Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. É algo que a gente procura preservar. Porque a pior coisa de um artista, quando ele pede a referência, não tem pra onde voltar. É quando um artista sobe no palco, quando ele desce, não tem alguém pra olhar no olho dele e falar assim, ó, não é tudo isso, isso não é nada. E nós tivemos isso. Muita gente se perde por não ter isso. Você é de uma família de empreendedores? Você já era de uma família abastada, já ou não? Não, de jeito nenhum. Muito build, por parte da minha mãe. Minha mãe tinha nove filhos. E por parte do meu pai, ele também tinha nove filhos. Que era o Nelson Gonçalves, meu pai. Você era filho do Nelson Gonçalves? Sou filho, sou filho. Só que o Nelson, ele era um boêmio. Ele teve filhos em todo o Brasil. Nove foram só os reconhecidos. E a minha mãe foi uma das apaixonadas, loucas e alucinadas por Nelson Gonçalves, como milhares de mulheres daquela época, tiveram um grande romance. E desse romance nasceu eu. Eu não tinha a menor noção de quem seria Nelson Gonçalves. E aos 14, 15 anos, eu comecei a perceber que o Nelson Gonçalves era o maior cantor do Brasil, porque eu já tinha perdido a minha mãe e fui procurá-lo. Como foi conhecer seu pai? Foi muito legal, foi muito bacana, porque ele foi super receptivo. Mas a outra família que já existia, muitos filhos, muitas mulheres, muitas ex-mulheres, impediram de que eu convivesse com ele. Então eu deixei pra lá e segui a minha vida e consegui fazer a minha vida sozinha, sem a presença de Nelson Gonçalves. Quando seu pai veio a falecer, ele sabia já do seu sucesso, de tudo que você tinha conquistado? Sabia, sabia. E um dos últimos shows da vida dele foi em uma das minhas casas, uma casa lindíssima, que custou um milhão de dólares a decoração. E eu fiz uma semana, acho que foi duas semanas de shows consecutivos com ele lá, e duas semanas de casas lotadas, lotadas e esbarrotadas mesmo. Foi o meu maior momento com ele. Chegando aqui no aeroporto agora pra pegar o jatinho, pra ir pra Minas, pro segundo show do dia. E aí já tinha gente esperando aqui. Mal descemos da van, já tinha gente esperando pra tirar cola, pegar autógrafo. Então vamos dar um tempinho aí. Obrigada, viu? Primeira vez que eu mandei o jatinho na minha vida, gente. Eu tenho alguma experiência? Ele balança mais? Balança demais pra passar muito medo. Obrigada. Que legal. Obrigada. E esse araga à noite assim não acontece? Ele já tá me deixando tranquilo assim. É muito pequenininho, meu Deus. Nosso voo tem jantar. Olha. Serviço de bordo, serviço de bordo. Serviço de bordo. É só por causa de vocês, tá? Vão em quantas pessoas? Vamos em seis. Mais dois comandantes. Bora. Olha que bonitinho. Deve ser mais intenso, né, voar assim, bem pequenininho. Muito tranquilo, muito. Vocês estão acostumados já? Apertado. Já. É mais apertado, mas é mais confortável também, né? Poltroninha macia, fofinha. É. Só que você não pode levantar. É restrito ir ao banheiro. É. Tem isso tudo, né? Mas tem um banheiro? É um banheiro inutilizado aqui na prática. A gente usa, né? Preferência não ir. É. Tem. Mas gostando de jeito aqui, tá... Normalmente... E aí, como que eu vou? É tranquilo? Tranquilo, muito tranquilo. Em torno de uma hora e quarenta de fogo. O comandante Luiz. Se tiver algum tráfico, pode ser que a gente tenha que fazer algum desvio, mas a princípio tá... Tá bem direto. Tudo muito pequeno, assim, muito diferente. Vambora? Vamo decolar, vamo com Deus. Vamo decolar. Vamo falar um pouquinho da história de vocês agora. Tô falando que são dez anos de carreira, mas só quatro de avião particular e tal. Vocês já fizeram outras coisas antes, né? De onde que veio? Como que foi esse processo todo até chegar no sucesso? Durante essa vida, nós fizemos muitas coisas. O Fabiano trabalhou muito mais que eu, já que ele é mais velho. Começamos vendendo loja de CD, venda de carro, vendendo suco de laranja na rua. Suco de laranja? Ó, na loja de CD ainda já tinha um pezinho ali no... Ó, na música. No mundo da música. Até que começamos a estudar teatro. Umas coisas, assim, bem reatórias. É, por que não pareça, nós temos formação no teatro, não temos na música. E qual que foi o momento que a coisa começou a dar certo? Graças a Deus a coisa deu certo desde o começo. Eu acho que a gente tava muito preparado, porque nosso pai já vislumbrava isso daí pra gente. Quando aconteceu isso foi muito natural e de lá pra cá só foi assim... Não teve momento assim que a gente pensou em parar, sabe? Deixa a marmita aí, César. Onde fica a marmitinha? Olha só! Que surpresa! A caixinha das guloseimas! Surprise! Vocês não queriam jantar? Que legal! Olha só, a gente deu uma jantinha. Deu uma pezinha, olha isso que bonitinho! O que vocês querem? Caramba! Olha isso! É sempre assim ou é só porque a gente tava visitando? E é tudo light, viu? Tudo light! Olha isso! Só as gordinhas aqui, as baguladas aqui. Estamos chegando agora na Bia Barros. Bia Barros, maravilhosa! Bia Barros! Como é que vai, Bia? É a dona dessa loucura toda aqui! Olha esse luxo aqui, que belíssimo! Quanto pesa um luxo desse? 200 quilos, né? Quanto custa? A média em cristal tcheco, 90 mil reais. A montar onde você quiser. Eu quero um dia ser tão bem sucedido quanto vocês. Qual a importância de ser louro pra que eu atingir o sucesso? Porque eu não sou louro! Nossa! Loiríssimo! Eu tô vendo duas loiríssimas, duas gatas aqui. Olha, a loira leva uma vantagem enorme. Quando tá dando alguma coisa errada, eu falo, desculpa, eu sou a loira. Olha a nossa morena chegando aqui! Olha a morena bem sucedida também! Roberto e Miranda! Eu sou louca, mas eu sou louca! Eu sou louca, eu sou louca! Eu sou louca, eu sou louca! Saudade, amiga! Bolinha subindo, bate, calcinha descendo. Bolinha subindo, cuequinha descendo! Vamos fazer uma foto aqui pra divulgação. Bolinha pra cima! O que é mais importante no sucesso? 90% transpiração e 10% de inspiração, efeito de sucesso. Com 16 anos saí da minha casa. Trabalhei durante 14 anos em bares noturnos aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de ter tido amigos maravilhosos. Como Lilian Gonçalves, quantas vezes eu ligava. Lilian, não tenho o que comer. Era pra casa dela que eu ia, mandava fazer um almoço pra mim. Compunha na casa dela. Tô de jovem! Vai, canta só! Tente sorrir por mim, amor meu! Mas como é possível trabalhar tanto tempo assim, ao mesmo tempo se dedicar à família, a ter um namorado, a ter tempo pros filhos. Mas como é possível? O dia tem 24 horas só. Não, realmente, ele tem toda razão. Nem todas as pessoas compreendem a gente. Não compreendem. Nós já cansamos de deixar amores, a gente amando nossos amores, porque não compreendem. Não compreendem. O eu ou o trabalho. Eu disse, eu trabalho. E isso a gente leva pro resto da vida. O amor não atrapalha o sucesso? Nem tudo. De repente você se apaixona e para de trabalhar. Atrapalha, por isso que eu não me apaixono. Amor atrapalha, é bom. É uma delícia, mas atrapalha. Eu rezo todos os dias pra Lilian se apaixonar de vingança. E ela vai. Vingança maligna de mulher para mulher. Na hora que essa moça, Lilian Gonçalves, se apaixonar, ela vai se apaixonar até por um arame fartado. Ela vai se apaixonar. Qual foi o maior sonho que você realizou com dinheiro? Olha, eu diria agora o meu futuro sonho mais fácil. É uma Pershing 52 PS que eu quero adquirir e passear pelo mar quanto eu quiser. Tem, assim, três suítes, tem uma sala linda, um deck maravilhoso, frente e verso. Quantas suítes? Três. Quanto custa um sonho desse? Em reais, eu acho que com 3 milhões você compra bem. Quem ostenta milhões de dólares na conta nem sempre tem uma vida só de coisas boas. Por incrível que pareça, existe um lado ruim, viver blindado. Estar em evidência requer uma grande preocupação com a segurança pessoal e do patrimônio. E quando essa exposição vem junto com a fama, há outro tipo de preocupação, a falta de privacidade. Ao seu redor haverá sempre um batalhão de assistentes controlando seus horários sem deixar uma falguinha sequer para respirar sozinho no seu canto. Além da equipe que tá trabalhando pra cá, da imagem e som dela, tem também maquiadores, fotógrafos. Tem o pessoal que serve ali no café. A gente nunca percebe a quantidade de pessoas, mas é pra muita gente. Em algum momento, te irrita o fato de você estar sempre com pessoas ao seu redor? Rapaz, essa entrevista tá massa. Me irrita profundamente. Porque eu gosto dessa coisa de estar cercada, sabe, de pessoas. Mas tem horas que eu preciso da solidão pra escrever uma música, pra estar comigo mesma, pra não fazer nada que seja, sabe. Todo mundo precisa disso, né, de um tempo sozinho consigo. E eu falo com a minha equipe, sem pudores. Galera, vamos arpar aí, por favor, que eu preciso fazer uma música aqui com o meu amigo, eu preciso ficar sozinha agora. Ontem eu passei 12 horas num único lugar. Teve um momento assim, num camarim, que eu senti. Tava todo mundo assim, lá dentro. E eu comecei a sentir um calor, assim. E eu queria escrever, as pessoas estavam falando de outras coisas, sabe. E eu não tinha pra onde ir, porque eu tava descalça. E lá fora eu ia ter que atender um monte de gente. Aí eu falei, pessoal, eu preciso desse momento agora pra compor essa música aqui. Porque veio na minha cabeça, se vocês ficarem aqui conversando, eu não vou conseguir. E aí eu consegui, eu fiz a música. Quanto tempo faz que vocês não vão ao mercado, assim, fazer compras? Vai de madrugada, né? Vai, vai de madrugada. Vai de madrugada. Uma delícia ir no mercado de madrugada. Vocês conseguem fazer essas coisas normais, assim, ainda? Gente, você tem que se submeter, assim, a... É tá incluso no pacote você parar, tirar foto, dar autógrafo. O que vocês diriam que é o melhor e o pior de ser famoso? O pior é talvez essa privacidade, você perde um pouquinho, você tem que administrar. O melhor é que você põe as contas. Em dia consegue ter TV a cabo em casa, isso aí. Andar de lado de **** com essas coisas. Gabriel, já passou da meia-noite. A gente tá aqui nos fundos de um teatro. Quem que a gente tá esperando? É Cláudia Raia que vai sair desse teatro. Recentemente teve aqueles problemas que ela separou do Edson Celulare e tá com um namorado novo e tal. E geralmente ela gosta de sair pra jantar. De repente ela vai sair daqui do teatro e a gente pode tentar dar uma seguidinha nela. A gente tá aqui exatamente atrás do carro dela. E a gente vai desligar aqui agora porque daqui a pouco o pessoal começa a ver que tem uma movimentação de luz aqui dentro do carro. Vamos apagar essa luz? Vamos. Vamos ficar na moita aqui. Vamos esperar. Ih, ó lá. Foi só eu falar, viu? Ih, ó lá. Acionou o carro, ó. Ó, estão entrando pessoas dentro do carro. Eu não sei quem são. Olharam pra cá meio que sem pinça. Já olharam pra gente. A Cláudia Raia tá ali fora dando atenção pra algumas pessoas que estavam à espera dela aqui do lado de fora do teatro. Espera as fotos, ó. E ela nem desconfia que está sendo fotografado. O namorado... Agora ele acha que ele viu. Ela entrou no carro, o namorado... Não sei se ele viu, não. Vai dirigindo. Você deixa ela sair na frente justamente pra não ser notado, assim? Isso. Você fica na adrenalina nesse momento de seguir uma celebridade? Cara, eu vou te falar por quê. Porque eu tenho quase certeza que ele viu, entendeu? E eu prefiro fazer essa perseguição no momento que tá bastante carro na rua. Porque eu tenho como me esconder atrás de um outro carro. Eu sabia que isso ia acontecer. Que ele ia pegar uma mão assim ao contrário. Que eles sempre fazem essas coisas loucas. Pois agora ele já sabe que a pessoa tá seguindo, entendeu? De repente, não. Pode ser tudo loucura na minha cabeça também. Já passou ali no sinal... Esperou o sinal vermelhar pra passar. Ou seja, já poderia tomar uma multa. Olha, eles tão virando de direita ali. Acho que eles tão dando um baile na gente, não? Tão olhando, cara, pra ver se a gente tá seguindo. Eles fomos descobertos. Acho que isso é engraçado. Ele acabou de mostrar que a gente sabe que a gente tá seguindo, entendeu? Essas pequenas mensagens que você tem que entender pra você ter até um bom relacionamento. Eles te dão um recado. Ah, não tá legal a parada da perseguição. Não sei quem é você. Não sei se é um fotógrafo. Não sei se é um ladrão. Se é um ladrão. Aí é o momento, se você é um fotógrafo, entender o recado e falar, não vou seguir mais não. A pessoa tá assustada. O que o sucesso te proporcionou? A fama é um bicho. A fama é um monstro. É verdade. A fama, ela confunde. Ela faz você... E confusão não é coisa de Deus. Eu já parto desse princípio. Mas o sucesso, ele é uma coisa certeira. É uma coisa boa. O sucesso é fruto. O sucesso é prazer, sabe? O sucesso me trouxe muito amor. Eu tenho uns 5 milhões de seguidores no Twitter. Não sei muito bem mensurar isso, sabe? Esses números todos. Mas o que eu recebo de gente que me ama assim. Gente que torce por mim. Gente que nunca pegou em mim. Que não sabe nem se eu sou de verdade mesmo, sabe? Pode... Eu sou um programa de computador. Mas que ora por mim todo dia. E manda carta e junta dinheiro só pra me ver. Isso é ouro. Isso é ouro, Liliane. Um relógio harmônico, né? Não. Chama o Woods. Ah, que ele tem um horário de várias cidades diferentes, né? Exatamente. Quanto custa um relógio, por exemplo? 50 mil dólares, né? Às vezes passa pra sua cabeça, pô, tô gastando 100 pau num relógio. Tem gente que mal ganha dinheiro pra comer. E não passa na minha mente isso porque a minha parte filantrópica está divinamente especial. Eu tô de bem com Deus. Eu divido muito o que eu ganho e cada vez que eu divido, parece que Deus me manda em dobro. Sou abençoada. Já dá a volta? Já coloquei aqui. Pronto. É um palito. Do restaurante? É? É um palito, é aqui, ó. É, beleza. Bem sucedido assim mesmo. Olha que linda. Oh, meu guerreiro. Eu te amo. Essa mulher é maravilhosa. Vou te apresentar o Cazé. Vamos, vai, guerreiro. Prazer. As joias do guerreiro são, gente, obras de arte mesmo. Sabe alguém que ele pegou? O Tata, que é o... Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. E o Walter Mantini. E o Walter Mantini. E juntos eles começaram a fabricar no fundo de Quintal as peças. Em 1970. E as peças viraram um sucesso. Eles começaram a vender e hoje é o Grande Guerreiro. Qual é o segredo do sucesso? É o segredo do sucesso? É o segredo? É o segredo. Estrela. Estrela. Vira a esquina, minha vida muda. A Lilian tá aqui atrás e ela tá fazendo caras de boca. Já tá incorporada aqui. Essa aqui é uma criação que é ouro. Aí aqui é rubi, aqui é brilhante branco e a pedra de rubi. Quanto custa um anel desse? 52. Isso. É uma joia de peso. Faz um chororô lá. Vale. Bonito, né? Valíssimo. Guerreiro, tá rolando um chororô aí, Guerreiro. Aquele coração tá demais. Ela vai vender o jaguar dela, cara. Ué, essa criatura mais linda que os meus olhos já viram. É meu. O preço de tabela é 52. O preço de tabela é 52. Mas tudo bem, normal, pro Guerreiro. Pra mim a gente tem que pedir desconto, sabe? Tira da vitrine e põe aí no meu nome. Tá bom. Esse anel foi bonito, hein? Bonito, hein? Lindo, adorei. Essas são as coisas boas que o dinheiro pode pagar. Exatamente. 52 mil reais no coração de rubi. Não tem problema. Não tem preço. Não tem. A gente tá quase chegando aqui. Qual que é a cidade que a gente vai pousar pra mim? Pousar em Governador Valadares. E aqui, ó. Os momentinhos sagrados aqui. Serve, né, Fabiano? Pra dar um caizinho aí pra vocês. Meia hora, 40 minutos de descanso. De um sono que te ajuda a aguentar. Porque enquanto eu fico bem ligado direto, assim. Juntinho bastante. Isso era uma facilidade maior. E hoje tá sendo assim, mais puxado ainda. Porque foi um show de dia. Mais uma hora e paramos de voo agora. Mais alguns quilômetros de carro. Mas, no final das contas, é melhor do que trabalhar ainda. Muito mais gostoso. Tá dando pra ver a pista daqui. A gente vai pousar agora. Meu Deus. Deixa eu encostar, inclusive. Não, viu? Tá no chão. Segura tudo aí, né? Ai, tudo aqui. O comandante tá treinando em casa. Por isso que ele tá bom, sim. Tá bem tranquilo. Vou sossegado, vou tranquilo, gostoso. Um voo rápido. Pronto pra continuar a jornada. Pronto? No chão? Eu acho que eu tô. E agora daqui pra onde? Pelo horário, direto a Sobral agora. Direto pro show. Então, vamos nessa. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, chegamos aqui. Último show. De novo a mesma história. Correria. O pessoal esperando. Eles já entraram correndo pro camarim. E a gente vai atrás. Eles vão atender o pessoal agora. O que as bagunças aí são de vocês? É só. Nosso equipamento tá todo aqui. Só não repara a bagunça. Olha lá. São as camisas. Putina, cinto. Vocês costumam fazer alguma exigência no camarim assim? Alguma coisa pra ter? No camarim é muito simples. Água, refrigerante, energético, frutas. Esse aqui, por exemplo, a gente não pede. Eles colocam por conta deles. Você pede só o básico mesmo, necessário. Pra aquela hora que você passa aqui dentro e... Tá bacana. Valeu, gente. Obrigado. Imprensa agora, tá? Só foto. Vamos também. Então, o tempo inteiro conhecendo gente nova, não é? Acabamos fazendo novos amigos, assim. Tem gente que se aproxima de vocês por interesse. Vocês conseguem perceber isso? Existe. Graças a Deus são muito poucos. E a gente... Cada viagem sempre sobra um lá na Hebran. A gente acaba fazendo muitas amizades. Quando você passa no lugar de novo, Oxe, aquela pessoa tava assim aquele dia. O presidente da festa, o cara da portaria, o cara que fez o camarim. Acaba fazendo uma grande família. E os amigos antigos? Vocês conseguem levar com essa vida de hoje? Existe. Existem algumas reclamações. Ficam bravos, pessoal. É, porque a gente não para muito pouco em Belo Horizonte. E, às vezes, quando a gente para, é mais dentro de casa mesmo. A gente não é muito sair e tal. Tem mais aproveitado e tem que ter família. Mais cedo a gente pode, a gente tá encontrando, estamos juntos e... Matando a saudade. Até esse fato de a gente viver mudando, a gente não criou raiz assim, né? Coisas de amizade, de infância, de bairro e tal. A gente não tem isso. A gente foi... Enquanto, conhecendo amigos ao longo da vida. Todo mundo acha que ter dinheiro só tem coisa boa, mas deve ter inveja das pessoas, pessoas que se aproximam por interesse de você. Sim, mas você tem que ter o discernimento de dividir as pessoas ruins, as pessoas boas, as pessoas interesseiras, as pessoas não interesseiras. Por exemplo, eu sei discernir isso muitíssimo bem. É? Estudei muito o ser humano. Onde foi essa escola que você estudou, Lilian? A escola da vida. A gente fez um put-stop aqui na casa da Lilian. A gente vai descer de rainha da noite. Vou fechar os olhos e vou falar, pode vir, Lilian. Tô descendo. Olha, olha só, dá uma voltinha toda, Fernando Pires. Meu Deus do céu. Olha a bota que acabou de comprar. É, já tô estranhando a bota que eu acabei de comprar. Eu sinto. Obrigada, gostou. E agora é hora de faturar pra pagar essas compras todas que fez hoje. Você vai ver o bem, você vai ver o que é trabalhar. Vamos lá. Isso aqui, por exemplo, essa casa é sua? Essa casa é minha. É a Mirosca, a casa dos artistas. Essa foi a primeira casa onde tudo começou? Essa foi onde começou aqui. Só que ela era desse tamanzinho, pequenininha, aqui. Aí eu fui comprando e hoje ela tem esses quase 40 metros de frente aqui. Eu tô percebendo, assim, pelo que eu já pude ver, que as casas, elas têm, assim, estilos diferentes, né? Essa casa aqui, por exemplo... São 14 salas de vídeo, o que é muito interessante. Eu só fico olhando na mesa, olha lá. E eu adoro eles. Estou apaixonada pelos meus clientes. E agora nós vamos encontrar o bar do Nelson Gonçalves. Isso aqui é um protótipozinho, onde nós só aprovamos o material, tá? Pra calçada da fama. E agora nós vamos começar a fazer a calçada inteiríssima. Da pra ver o cansaço, olha, do pessoal da equipe, todo mundo em volta, muito cansado. Mas agora tem que recarregar a bateria do zero e fazer um show inteiro e fazer a galera pular. Como é que você vai selecionar as pessoas que vão participar da calçada da fama, que vão ter... Seleção é muito complicada. Vai ser escolhida uma a cada seis meses. Nós vamos pedir seis jornalistas que nos indiquem nomes. Desses cem, vamos pro comitê gestor. O comitê gestor tira dez. Desses dez, vem só os diretores do comitê gestor. Tira dois. Desses dois, vai para uma televisão no disco 0800 e lá vai ser a disputa controlada pelo Ibope. Ah, ainda vai ter isso também. É uma espécie de você decidir quem vai pra calçada da fama. Você decide. O povo vai participar. Exatamente nos mesmos moldes operantes da de Hollywood mesmo. E qual é o seu objetivo? Seu objetivo é criar um ponto turístico? Seu objetivo é fazer uma homenagem? Fazer uma homenagem e fazer uma memória para esse país, né? O Brasil não tem memória. Essa frase é do Nelson Gonçalves. Sai tudo isso da sua cabeça? Sai tudo da minha cabeça. Você tem ajuda de alguém? Não, não, não. Sai tudo da minha cabeça. E vou montando e vou acertando. Engraçado é que eu acerto em todas. Tudo isso aqui é sede própria. E ali vai ter mais um empreendimento da Rede Birosca muito em breve. Tá lá escrito, tá vendo? Hoje a gente passou um dia até agora muito divertido, muito gostoso. Saímos, né? Gastamos bastante. Gastamos mais uns 60 pau hoje. Agora é hora de faturar, né? Para poder pagar essas contas. Quanto é que você fatura por noite aqui no seu conglomerado? Ah, isso... Eu não posso te contar. É a mulher de negócios. Faturamos muito bem. Temos uma clientela muito grande. Mas você não vai quebrar porque você ganhou 60 pau hoje. Imagina! De jeito nenhum. É muito pouco o que eu gastei hoje. Dá pra ver o cansaço, né? O pessoal da equipe, todo mundo em volta, muito cansado. Mas agora tem que recarregar a bateria do zero. E fazer um show inteiro e fazer a galera pro arte. Música Parecia o que eu saiba Somos velhos Tudo aquilo que pudemos investir O que o dinheiro possibilitou mais pra vocês? Além da tranquilidade? Escolher quantos dias da semana que a gente quer trabalhar. Porque o que acontece? Show tem todo dia. Casa noturna funciona todos os dias. É de segunda a segunda. Tem uma casa noturna aqui, tem um show ali. Tem uma cidade aqui, tem uma cidade ali. Então você tem que selecionar Até por questão da saúde mesmo, se preservar. A gente vem agora no momento que a gente terminou um CD Já emendando um DVD E foi justamente as mesmas do ano com mais show. Então assim, estamos totalmente sobrecarregados. Boa noite, gente! Que satisfação que é a alegria imensa de viver essa noite linda com vocês. Muito obrigado pela presença e pela paciência de cada um. E que Deus nos abençoe porque nós queremos uma noite inesquecível aqui hoje. E que Deus nos abençoe porque a festa é a de vocês. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Não dá pra acreditar. Eles dormiram cinco horas. Pegaram o avião. Pegaram o show. Pegaram o avião de novo. Com fone, com fã. Com fone, com fã. Avião. Vem inteiro. E estão aqui de novo. Mais de duas da manhã Fique total animando a galera Como se tivesse acabado Já que vai dar Chega aqui por favor na vida Galera Olha o tchauzinho para a galera da banda Vamos passar vocês três cartões lá viu Olha a gente Muito obrigado a galera da vida Que está viajando, que está curtindo com a gente aqui Foi muito bom passar essas horas com vocês viu Porque eu sempre venho vídeos lá no futuro Valeu E aí finalizamos Quero responder agora Três e meia da banda Três e meia da manhã Mais um dia de gravado Que dia puxado hein Mas valeu demais Foi chegado esses dias Mas os outros não são muito diferentes não Mas vale super a pena né Vocês gostam muito de dias A vida de vocês é essa É o que a gente gosta de fazer É o que a gente aprendeu a fazer E se Deus permitir Nós vamos fazer pro resto da vida Então é isso Vou liberar vocês Muito obrigada Doria Obrigado por acompanhar vocês Obrigado pela companhia esses dias aí Valeu Eu que agradeço gente Até a próxima Até Tchau tchau Tá na hora de dar uma desacelerada Tenho 31 anos Tenho 10 anos de carreira Mesmo assim valendo né Apesar de toda essa coisa em torno de mim Dessa velocidade Eu sou um bebê Eu quero aprender muito Eu tenho sede E eu não gosto do novo Eu gosto de fazer o novo acontecer Sabe Onde você quer chegar Não interessa a chegada O importante é caminhar Não sei onde eu quero ir não Eu só quero continuar indo Cláudia Leite está aqui Cansada Porque olha Parecia três dias Três dias Tadinho Ele dá mais que eu Mas aí eu tomei um energético ali Um cafezinho e resolveu Muito obrigado Obrigada De verdade Você é o máximo Parabéns pelos filhos Muito obrigado Agradeço Obrigada a Deus Abençoe a sua família Seu trabalho Parabéns pelo seu sucesso E eu espero que a gente continue se vendo assim Se Deus quiser Desse jeito Bem sucedido e feliz E vamos que vamos Que o senhor não pode parar É verdade Muito obrigado E juízo Amém Não muito que estraga Cantores famosos Empresários ricos Estrelas que deixaram de ser iluminadas Afinal o que é ser bem sucedido É coisa de gente famosa Estar ligado diretamente A uma conta bancária recheada É ter um status social acima da média Bom Além das imposições da sociedade A verdade é que cada um pode ser bem sucedido Do seu jeito Seja no relacionamento No trabalho Ou na família